Daqui a pouquinho, gente, tá bom? Olha só, é um vídeo de acordo. Primeiro, vamos para quem está noiva e noiva, vamos cortar o jogo, tá bom? Só na caixa de dia. Com a boca da gente que eu não pulei de chá, com a boca da gente que eu não pulei de chá. Não acredito que eu falo. Alberto, ah, 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 ah. Tá querido, boteando, gritando, distor, distor, distor. Tá querido, boteando, gritando, distor. Tá querido, boteando, gritando, distor. Tá querido, boteando, gritando, 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 gritando Tchau, tchau.